Música Quanto a você, o que há de verão A minha companhia, eu não te senti estou Eu sou a sua irmã, a saca e a minha tá Pra descrever E se reencontrar Que a boa Pris e mar Com as brincadeiras Agradecer Que a boa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Hoje Sempre é você Pra descrever Agradecer Mas sempre é a função Sua granita Meu amor Tu faz o amor Vem viver comigo Seu amor É o meu Cry Do Inscrever No O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?